E esta noite o nosso tema aqui no quadro Bem-Estar e Saúde na TV Araucária é dor nas costas, que é uma doença muito comum e de acordo com as pesquisas, 95% das pessoas durante a vida vão ter um episódio de dor nas costas com maior ou com menor intensidade. E para falarmos sobre este tema, nós estamos aqui com o doutor Vidor, que é ortopedista e traumatologista da clínica CDTO em Araucária. Doutor Vidor, boa noite. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, quais são as principais causas de dor nas costas que incomodam muita gente? E como a gente falou aqui no início, segundo as pesquisas, 95% das pessoas durante a vida ainda vão sentir alguma dor nesse sentido. As causas mais comuns de dor nas costas que a gente observa e os estudos inferem é que primeiro o sedentarismo. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas em estudar, ter uma boa formação, trabalhar o campo intelectual, mas não cuidam mais do seu corpo. A gente esqueceu da mente sendo o corpo são. Então, pessoas jovens não fazem mais educação física, preferem ficar no computador, não se faz mais um trabalho de alongamento e aí está em casa, ela vai pegar o neném, vai erguer, trava tudo. Aí chega no hospital dele, maca, com o SAMU, tem que tomar medicação por não ter um trabalho, uma musculatura adequada. Então, eu diria que a principal causa é o sedentarismo. Outra coisa, os ambientes de trabalho. Sentar em locais inadequados, em cadeiras inadequadas, na frente do computador, não ter uma boa distribuição do computador e das estruturas necessárias para digitar e trabalhar também. A facilidade também de ter uma TV no quarto, deitar todo torto, com cinco, três travesseiras, com a cabeça desse jeito, leva as pessoas frequentemente a nos procurarem com dores, na coluna, seja no pescoço ou na lombar. Já que estamos na cama, o colchão inadequado, a postura inadequada ao dormir, a pessoa dorme de bruxos ou com a barriga para cima. Isso aí acaba sobrecarregando as curvas da coluna. A nossa coluna, se a gente olhar ela de lado, ela tem o formato de um S, porque tem a cabeça, o pescoço, o tórax, a lordose e a parte sacra onde é que forma o bumbum. Então, a nossa coluna é torta. A partir do momento que a gente deita de costas ou de frente, a gente acaba fazendo com que essa coluna tenha que ficar esticada, reta, sem respeitar essas curvas fisiológicas. Isso aí, nas oito, seis, doze horas de sono, que deveria descansar essa musculatura, ela está ali sob tensão. Seria também um dos fatores que levam a ter dor nas costas. O colchão também é fundamental na escolha do colchão. Se você for uma pessoa pesada e pegar um colchão muito leve, com uma densidade muito leve, eu brinco que o teu colchão, falando com meus pacientes, vai virar uma canoa. Tu vai deitar e ele vai afundar, vai ficar um... Se ele for também extremamente duro, nós nos ombros somos mais altos que na pelve. Então, a gente vai deitar, vai botar o ombro e o quadril, vai ficar aí deitado, né? Todo torto. Então, é importante essa orientação. O ideal é que quando você estiver deitado na tua cama, você trace uma linha, imaginando o meio das tuas costas, que fique reto com a linha do teu pescoço e com a cabeça. Então, de lado, traçando uma linha de prumo, você teria que ficar reto, sem nenhum tipo de desnível, porque aí a tua coluna está relaxada. Com um travesseiro entre as pernas, para aumentar esse relaxamento, e um travesseiro de altura adequada. Um travesseiro muito alto, tu vai dormir com o pescoço para um lado, se ele for muito baixo, vai dormir com o pescoço afundado no travesseiro, aí vai acordar com dor no pescoço do outro dia. Ou seja, é progressivo, né, doutor? Por exemplo, a pessoa, vamos citar, má postura, entre outras causas, que a gente citou agora, o problema do colchão, né? Isso, com o passar dos anos, vai aumentando, vai havendo, vai aumentando a doença, a pessoa vai ficando cada vez pior, e, ou seja, os maus hábitos contribuem em muito, né? Contribuem em muito para esse tipo de dor nas costas, que é a dor mecânica, principal causa. Existem outros fatores, por exemplo, daí, fugindo disso, existem as hérnias de disco, existe o desgaste da coluna, que é a artrose, a formação de bicos de papagaio, isso aí, daí, entram outros fatores, entram fatores genéticos, né? Principalmente genéticos? Sim, eu acredito que sim, porque a tua, lá no teu DNA, vai vir uma data de vencimento das tuas articulações. A partir de uma determinada idade, tu vai sofrer um processo degenerativo. Existem pessoas que esse processo começa mais cedo e pessoas que começam o processo mais tarde. Então, é um fator. Não podemos dizer que, assim, é o fator isolado. Nós temos vários outros fatores. É multifatorial e existem associações. Se houver uma fratura, se essa fratura, por exemplo, comprometeu uma vértebra da coluna, que maneira que ela comprometeu, pode acelerar esse processo. Mas, no geral, o processo de envelhecimento articular está mais associado à raça e a uma causa genética. Vai vir escrito lá para você que o teu joelho vai vencer lá por volta dos 50, 60 anos, a tua coluna por volta dos 70, 80. Prazo de validade. Prazo de validade. Eu brinco com meus pacientes que, a partir do momento que a gente abriu os olhos e deu o primeiro grito, a gente já está envelhecendo. A gente tem que saber envelhecer, então, cuidando da nossa saúde, com qualidade, pra evitar que essa desgaste, essa degeneração lá no futuro nos incapacite mais. A gente nos cuidando hoje, nos preservando e fazendo uma poupança, que é cuidando de nós e do nosso organismo, nós vamos preservar esse bem preciosíssimo que é a saúde e vamos ter uma excelente qualidade de vida lá na terceira, quarta ou na melhor idade. A gente vai poder ir para os bailes sem dor nas costas e sem estar doendo o joelho. Bom, e pra cada caso existe um tipo de tratamento? Sim. A postural, basicamente, é a correção dos fatores. O que é difícil, porque as pessoas já estão acostumadas a terem uma má postura no trabalho, elas dificilmente vão deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, para ter uma atividade física regular, com alongamento, com reforço da musculatura. Eu não tenho tempo, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar do meu trabalho, tenho que isso, tenho que aquilo e acaba deixando isso para trás. Então, é uma mudança de estilo de vida e de hábitos para você conseguir melhorar dessa causa da lombalgia mecânica que a gente diz. Outras, como artrose, hernia de disco, outras patologias, é melhor procurar o profissional para investigar, realmente confirmar essa causa e aí, baseado nisso, propor um tratamento que vai desde o fisioterápico em casos excepcionais, podendo evoluir até para uma cirurgia de coluna. O melhor mesmo é fazer um diagnóstico, um raio-x, uma ressonância? De acordo com a causa da patologia, sim. Se a gente tem claramente que foi devido a um esforço físico, não tem porquê, por exemplo, numa primeira consulta, sendo por esforço físico, de certeza, fazer um raio-x. Porque a coluna é um órgão nobre que está protegido por vários tecidos e músculos, então, para ela quebrar ou sair do lugar não é levantando uma criança, um tijolo, pegando uma geladeira, um armário, ajudando na mudança de casa no final de semana e ficando travado na segunda. Mas, associado a trauma, que a gente já conversou outras vezes aqui, um acidente de trânsito, de moto, que foi jogado, que voou pela janela do carro, aí a gente tem que pensar em outras coisas. Por isso que a avaliação do médico e a indicação do exame e do tratamento é importante, para não perder tempo de repente com superstições ou a gente tem um mecanismo de defesa chamado negação, negando a doença e fugindo dela. Doutor, qualquer dúvida, as pessoas podem procurar a clínica aqui em Araucária, a clínica CDTO. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas e investigar da melhor maneira possível essas doenças. Ok, doutor Vidor, muito obrigado pela participação. E assim nós vamos encerrando aqui o jornal regional desta noite, com o quadro Bem-Estar e Saúde, hoje falando sobre um tema muito comum, dor nas costas, que como nós já mencionamos, 95% das pessoas vão ter durante a vida um episódio aí que envolve a dor nas costas. Agradecendo novamente aqui ao doutor Vidor, nós vamos encerrando a edição de hoje do jornal regional, desejando a todos uma boa noite, agradecendo a sua audiência e nós voltamos amanhã aqui com mais informações na TV Araucária. E aí Agradecimentos 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 Agradecimentos